Pela primeira horada do grupo B, a atual vice-campeã Rio Claro venceu o Barra Mansa fora de casa. O jogo foi no clube municipal de portões fechados por conta de uma punição que Barra Mansa traz do campeonato do ano passado. Enquadra a Barra Mansa de camisa branca, cidade com mais títulos da Copa Rio Sul, 11 ao todo. A camisa pesa, né? E a atual vice-campeã Rio Claro de amarelo e verde. Traz uma confiança devido ao trabalho que a gente fez ano passado, só que a nossa história foi escrita e a gente procurou virar a página e construir um novo capítulo. O time da casa chegou para a primeira partida do grupo B de cara nova. Apenas quatro atletas permaneceram da última temporada. Do outro lado, poucas alterações. Cacildo Júnior continuou à frente de Rio Claro, que aposta na experiência de Rodrigo Alberto e na habilidade de Feijão, artilheiro da última Copa. E foi ele quem abriu o placar logo nos primeiros minutos da partida. A expectativa está muito boa, a equipe está muito boa esse ano, muito focada. Estou lutando aí, nesse ano focado sempre. Mesmo sem o apoio da torcida, Barra Mansa não se intimidou e logo balançou a rede com gol de Luan. Iago colocou Rio Claro na frente e faltando dez segundos para o fim do primeiro tempo. Uma bomba de Luan Carlos, sem a menor chance de defesa para o goleiro de Barra Mansa. No segundo tempo, Barra Mansa pressionou. Renato fez o dele e diminuiu a diferença no placar. O time da casa buscava o empate, mas o goleiro Dedé fechou o gol de Rio Claro. Nossa marcação é muito compacta. Deus ganha esses treinamentos do Cacildo. Espero que a gente sofra poucos gols para conquistar o nosso objetivo. E para consagrar a vitória fora de casa, Sequinho marcou mais um para Rio Claro. Fim de jogo. Rio Claro 4, Barra Mansa 2. A estreia é sempre uma surpresa, porque a gente não conhece o adversário, é um jogo muito tenso. A gente sentiu isso, mas o adversário também. E a gente se preparou bastante, tomamos as melhores decisões dentro do jogo e deu tudo certo. Saímos com os três pontos hoje. E eu falei para eles a importância de começar vencendo. Ainda mais fora de casa, uma equipe forte brigando por uma das vagas. Então a gente tem que passar aquela ansiedade de estreia, concentrado no jogo. Foi um jogo pegado, um jogo truncado. Mas graças a Deus conseguimos sair daqui com os três pontos. Os três primeiros pontos são de Rio Claro, que recebe no próximo domingo 26 em casa a equipe de Vassouras. Já Barra Mansa terá folga na segunda rodada e assim tempo para acertar o time. Agora é descansar, voltar. Não conseguimos vencer hoje. É forte a equipe de Rio Claro. Os caras jogaram bem, mas a gente perdeu no detalhe. Perdemos muitos gols lá na frente e prejudicou aqui atrás. Fizemos uma boa partida. Infelizmente ainda pecamos, estamos pecando ainda, no último terço da quadra. A tomada de decisão, o último passe, a finalização. Trabalhar forte em cima disso, para a gente conseguir ser superior no próximo jogo, no placar.